olha para cá fica olhando bem aqui pode falar o Guapeca tá ali vamos mostrar o Guapeca ele falou que o Guapeca tá ali que mais olha aqui compraram pão que mais que mais se compraram leite leite de que leite de vaca leite de vaca achei que era leite de texuga então mas que hora vocês chegaram aqui hora 5 e 10 e que hora vocês vão para casa olha para cá olha para câmera aqui amanhã cedo amanhã cedo quando vai ao dia vocês vão sair vazado por que vocês vão ir para casa amanhã vocês vão ir também eu vou ir também e eu não sabia que eu ia para casa vou ter que ir também acompanhar vocês ah tá aí mas tu gosta dessa camisa aí por quê que tem essa camisa de bonito tem uma touquinha tem uma touquinha e o que mais tem o que mais tem o que que tem de bonito nessa camisa olha na frente dela aí eu digo aí eu digo a tem outra e eu e aqui o que que é isso que bonito que eu vi aqui aqui ó aqui ó espera baixa aqui o que que eu vi de bonito aqui eu vi alguma coisa bonita que que é isso uma moto motocicleta ou 1994 não 1914 cara é oi ó chegou mais um aqui cara esse aqui que é perigoso você que é gente boa você tem guerreiro também pensa num carinha bom na pai para tirar barro do açude ali é tá bom cara tá ficando bem você tá gravando vídeo para tudo também não conseguiu não conseguiu por quê faz o quê precisa o tripé ah tá daqui a pouco vou desocupar meu tripé aqui ó já vou emprestar ele você quer gravar mesmo então faz o seguinte vou te dar uma chance já que você é um bom meu amigo cuida bem do meu tripé para levar ele para gravar grava lá depois você gravar você me entrega quer que ele vai é leva vontade assim que é melhor né aí ó vai levar meu tripé galera vai gravar lá para ele esse garotinho ele também grava para o youtube como é que é o nome do teu canal lá o joão davi oliveira é o teu nome aqui é o nome do canal ó galera o nome dele é bonito é joão davi oliveira sabe que oliveira é uma árvore linda e maravilhosa esse pé é uma benção meu sobrinho tá pessoal com certeza é uma benção agora ele vai gravar quantos anos você tem davi 9 aninho ó aí tá gravando para o youtube gente ele tem um canal joão davi oliveira vou pedir para a galera aí eu vou pedir para a galera se inscrever no canal do davi dá o like lá ajuda é uma criança comenta falem pessoal ele vai ficar feliz da vida você também tem né é filho de tigre tigrinho esse carinho vai dar bom gente nós vamos descer aqui para baixo agora eu e o e o rude mas nós não vamos descartar a a espiazinha aqui é o meu sobrinho é um carinho muito espertinho muito bom muita gente uma criança inteligente demais e agora nós vamos fazer a plantação nós vamos plantar isso aqui né davi é rude é você quer fazer os buracos o que é que eu planto isso aí dá buraco bem pequenininho na verdade isso aí o certo é fazer buraquinho com a madeira né não temos facão não temos facão né vamos achar uma coisa aqui ó achar uma madeirinha com ponta pessoal vai achar uma cavadeira ele tá certo tá vendo que falei que ele é esperto também então gente vamos fazer assim vamos plantando aqui assim porque essas árvores são graviola essa muda é graviola olha aqui pessoal tem mais de vinte muda de graviola que meu irmão me deu agora mesmo para me plantar acabei de plantar as canas que ele me deu me trouxe graviola quer dizer não fique parado ok vamos começar por aqui ó rude pode ser aqui ó pode ficar um pé aqui é tenta colocar duas faz buraco que eu coloco a mudinha é só um buraquinho só um buraquinho bem pequeno porque a mudinha nova né ó eu vou plantar dois dois de cada lugar né ó pessoal o dia de graviola plantar com terra e tudo ó para não ter perigo de perder ó é só um buraquinho a gente coloca ela aqui ó ó fica ali ó a terra tá bem molhada você planta ali e corre né gente aí ó mais um pé de graviola a gente vai plantando aqui gente aqui um chama de pinha o outro chama de graviola né nós vamos chamar do que quiser né pessoal qualquer nome que ela dê aqui para ela tá bom porque ela é nós que escolhe o nome ó dois pezinho vamos plantar aqui gente para quem não sabe o que nós estamos fazendo nós estamos plantando mudas de graviola é pinha mesmo que chamam de pinha chamam de graviola mesmo a planta né dá uma fruta muito boa isso aqui gente e a gente tá aqui no meio da chácara a chácara que é não é lá das mais grandes do todo mundo mas tem um uma boa área de terra aí de uns quatro ao que sim qualquer total junto acho que dá mais deve dar uns sete ao que eles é isso hoje para também longe a gente vai plantar aqui ó pezinho mais mais um mais um mais um amor de aqui a gente vai plantar aqui ó falando com meu sobrinho e falando com vocês aí pessoal tá é muito obrigado aí para você estar acompanhando o canal para tá assistindo eu quero mandar um forte um forte vou mandar um forte agora tá pessoal um forte abraço forte quebra costela um forte bom dia boa tarde boa noite para os meus amigos lá do rio grande do sul lá tem um povo que me acompanha que me segue o povo que tem mostrado lá os vídeos da 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 chácara do amigo dele um irmão lá tem mostrado o vídeo da chácara do irmão dele as caixas de salada de alface inclusive ele disse que tem uma espécie de cooperativa lá que eles pegam o trator na cooperativa eu acho que eles usam implementos agrícolas né trator plantadeira essas coisas eu fiquei muito feliz por eles sabe gente porque a gente fica feliz quando as pessoas conseguem as coisas estão indo prosperando bem ele falou com o amigo dele lá já tem é também bem estruturado é uma benção amigo dele pelo que ele falou só pela fala do amigo dele cara eu vi que é gente fina hein o meu abraço aí o amigo do meu amigo meu abraço a todos vocês aí pessoal eu quero dizer para vocês uma coisa gente a minha felicidade é esse povo que tá aí no rio grande do sul santa catarina paraná são paulo minas gerais goiás goiânia é rio de janeiro do espírito santo aque lá no maranhão no amazonas lá no sergipe no ceará meu deus do céu gente a se eu soubesse falar o nome de todos né teresina né é o povo lá do ar que do rio branco lá da capital do ar que né rio branco gente é demais o povo lá de brasília né mas gente eu não tenho como falar só de vocês aí meu povo eu tenho que falar de todos né não queria esquecer de jeito nenhum do povo baiano do povo é lá do maranhão por maranhense né é gente é muita gente muita gente mas o meu maior e forte abraço que eu quero mandar aí é para toda a galera pessoal é para toda a galera galera do brasil inteiro tá pessoal brasil inteiro e daí vem aquele outro povo que eu tenho um povo maravilhoso aí fora do brasil na lei fronteira aí né povo do do equador do toda a galera da américa latina aí tá pessoal povo do paraguai uruguai chile bolívia venezuela colômbia peru então pessoal é muita gente paraguaia argentina aí né povão né pessoal vou continuando aqui vou ver o que que o carinho aconteceu aqui pelo jeito ele deu um tapa não tô com ele no mínimo foi isso deve ter um tapa no arvore e não gostou muito doeu a mão dele mas eu já volto com vocês quer dar um tchau para galera que estão indo embora vamos voltar que hora amanhã cedo amanhã cedo tá bom até amanhã cedo então é pessoal cuidado não pisar nos pepinos aí ó plantação de pepino hoje a gente tá ficando bonito demais as plantas aí a gente tá até cuidando para as crianças não pisarem mas as crianças já são inteligentes são da roça mesmo teria sendo na chácara e né Arthur olha Arthur olha que lindo tá o pé de banana aqui Arthur ó foi plantado dentro da terra aqui ó ó pessoal altura que tá o pé de banana aqui ó foi plantado bem pequenininho lá dentro da terra nem aparecia brotinho e mais ou menos oito dias tá assim ó isso aqui cresce rápido se Deus quiser olha que ela pegou a paga ah você achou o medieval mega aí ó então pessoal essa peça que ele tá com ela aí eu achei com varetas iônicas tava fazendo ali uma pesquisa encontrei vira ela de lado pra eles verem vira de lado assim ó atravessa assim assim ó isso olha aí pessoal o medieval mega a gente achou isso aí parece um medieval mega encontrei isso aí com uma profundeza bastante grande aí com e uma distância bem longa aí com varetas iônicas detectores que eu fabrico né são varetas iônicas detector verdadeiro pessoal que funciona mesmo isso me levou longe até chegar nesse negócio aí fui andando mais ou menos 160 180 metros até chegar nele e as varetas indicando então tá aí também se vocês quiserem saber mais sobre as varetas iônicas manda mensagem no meu WhatsApp que eu vou deixar na descrição do vídeo muito obrigado e até o próximo galera eu vou ter que encerrar por aqui mas eu prometo voltar até mais tchau